Olá estudantes, tudo bem com vocês? Sou professora Márcia do quinto ano e a nossa aula de hoje de história está bem legal. Vamos falar um pouco sobre como conviver com a diversidade. Será que a gente consegue viver com várias pessoas, com várias culturas? Como assim tia? Será que a gente pode respeitar e conviver com todo mundo? Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Como conviver com a diversidade? E por que isso é importante? Por que? Aprender a conviver em um ambiente de diversidade, ele é um dos principais desafios contemporâneos. Por que tia? Cada vez mais a gente vai se deparar com pessoas de educação diferente, de criação diferente, de religião diferente, de sexualidade diferente e a gente tem que aprender a respeitar e conviver com essas pessoas. Tá certo? Aqui a gente vai ver ó, já parou para pensar em como a diversidade faz parte da sociedade? Seja ela cultural, social e etc. Que tal refletir um pouco sobre isso? Que tal a gente pensar em como a gente deve fazer para conviver socialmente com todas as pessoas sem ter conflitos ou evitando conflitos? Sempre falamos que é preciso respeitar o outro, independente de qualquer coisa. Entretanto, poucas vezes há uma reflexão ou um diálogo sobre a origem das discriminações e o porquê de termos que nos educar a respeitar o próximo. A gente vê muito isso. Respeite seu coleguinha, vamos respeitar o vizinho, vamos respeitar as pessoas. Mas será que as pessoas chegam para conversar com a gente? A nossa professora na escola, a nossa tia de casa, a nossa mamãe, ela senta para dizer o porquê que a gente deve respeitar as diferenças das pessoas. A gente tem que sentar e conversar e ensinar nossas crianças, nossos filhos a conviver com a diversidade, com as coisas diferentes da gente. Como a gente está vendo aqui, vários amiguinhos brincando com um menino que ele está, ele é cadeirante. Então isso é uma diversidade para eles, é algo diferente. Mas ele está aprendendo a conviver. É preciso a gente entender que a diversidade, ela é uma construção social. Isso significa que as distinções não existem em si mesmo. Somos nós, enquanto sociedade, reconstruímos parâmetros do que é feio, do que é belo, do que é estranho, do que é correto. Gente, vocês já pararam para pensar? Não existe nada escrito em algum lugar. Ah, tal coisa é feia, tal coisa é bonita, tal coisa é belo, tal coisa é estranho. Isso são a gente que cria, né? A gente é que cria isso na nossa cultura, na nossa casa, que tal coisa é feio, que tal coisa não pode. Mas a gente tem que entender que essas coisas não é considerado a total liberdade, a total verdade. Então aqui, também é necessário compreender que existem diferenças entre todo tipo de raças, de gênero, de sexualidade, de religiões. Quantas igrejas a gente não vê por aqui, por perto? A gente vê muitas igrejas, muitas religiões. Tem também, ó, a diversidade de valores, de ritmos, de aprendizagem. Umas crianças aprendem rápido, outras aprendem devagarzinho. Cada pessoa tem seu tempo. Isso a gente também tem que respeitar. As configurações familiares e etc. E todas estão interligadas. Então isso não quer dizer que uma família, por ela ensinar seu filho ou a rotina da sua casa ser diferente da nossa, é que isso vai ser a total verdade. Então cada família tem sua educação, cada família tem seu ritmo, cada família tem sua rotina e a gente precisa respeitar. A gente vai ver um vídeo bem legal para a gente entender melhor como seria essa diversidade. Diversidade para a diversidade. Seja menos preconceito, seja mais amor. Seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim, por difícil ser, por difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos o respeito. Há que nasce para julgar e há que nasce para amar. E então o que fez entender ao lado do que está? E o lado certo? Amar. Amar para respeitar, amar para combinar, amar para cumprir o mundo. Que ninguém tem o dever de ser, todo mundo. Que ninguém tem o dever de ser nosso corpo do mundo. Que ninguém tem o dever de ser cá. E se você se inscreve no canal, que não tem o dever de ser nosso corpo. Você pode nos expressar, que a gente tem o dever de ser amor. Que você tem o dever de ser nosso corpo. Por que não tem o dever de ser nosso corpo. Minha fé não é estranha, estranha é a cruzação, já que o mundo tem os divinos e os indivíduos de homem. O mundo sim é estranho, com tanta diversidade. Ainda não aprendeu a viver em maldade. Viver em todos os estados decorrendo a mesma cidade, pretos, brancos, coloridos, sem rio ou sem acaminhado. Não parece que eles estão torrados e deixando nem um soltar e puxando. Seja amor e mulher, se escogar com ele, ou também ser diferente. Por isso que foi a vida, que foi a vida, que foi a vida, que foi a vida. E daqui, a vida, 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 a vida. Que forma, amor, que não me trazer amor, que seja com menos respeito. E aí, minha gente? A gente poderia ficar aqui amanhã todo, o dia todo, conversando sobre esse vídeo. Viu quantas questões ele trouxe pra nossa realidade? Se a gente não for amor, como é que a gente vai ser respeito? A gente tem que aprender a amar as pessoas do jeito que elas são. E respeitar, porque ninguém tem o dever de ser igual a gente, né? As pessoas, elas são diferentes. E a gente, se a gente respeitar e amar, já está de boa. E a gente vai aprender a conviver com todo mundo. Tá certo? Entenderam um pouquinho sobre isso? Vamos pro nosso desafio de hoje. O nosso desafio de hoje, a gente vai ver o que a gente poderia fazer para respeitar as pessoas do jeito que elas são. Escreva um pequeno texto falando sobre o respeito e a tolerância que devemos ter para qual as outras pessoas. O que a gente poderia fazer para melhorar essa convivência? Eu quero que vocês escrevam um texto bem legal. Tá certo? Bem interessante. O que você acha com as suas ideias? O que você aprenderam na nossa aula de hoje? Se ficar com dúvida, assiste de novo essa aula lá no YouTube. Tá? Procura a professora Márcia do quinto ano que você vai achar. No YouTube essa aula. Assiste de novo. Resiste. Procura saber com alguém mais informações. Escreva aquele texto bem legal. Tá bom? Depois leva para a escola, mostra para a professora, mostra para a mamãe o que você aprendeu na nossa aula. Certo? Na próxima aula, vamos aprender coisas bem mais interessantes. que a Cristina vai trazer sobre este assunto. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula.